Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Malô, eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E no vídeo de hoje eu trouxe mais alguns segredos incríveis de como pesquisar as melhores peças do e-commerce da Shein, tá? Então se você já gosta da Shein, está procurando por peças melhores, porque sim, eu sei que essa é uma grande questão pra quem busca peças lá, então você fica aqui comigo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. E vambora comigo começar. Gente, eu vou fazer o acesso todo aqui justamente pelo telefone, que eu acho que a maior parte de vocês acessa mesmo o e-commerce pelo aplicativo, né? Então eu vou fazer uma gravação de tela, daquele jeito que a gente gosta, bem explicativo. Inclusive, antes de a gente começar, eu já queria falar aqui pra vocês que esse daqui é um blazer que eu comprei na Shein. Esse é um blazer espinha de peixe. Olha só que gracinha que ele é aqui na manga, já comprei ele já faz até bastante tempo. Eu não tenho certeza se ele vai estar disponível, mas eu vou aproximar pra vocês verem na estampa. Ele é uma gracinha, todo forradinho aqui na parte de dentro. Foi com certeza uma das minhas melhores compras. Além disso, esse brinco aqui eu também tô usando. Por que que eu tô trazendo aqui essas informações sobre o meu look de hoje? É justamente pra vocês enxergarem que é possível comprar peças ótimas, de uma ótima qualidade e duráveis na Shein, tá? Com esse blazer aqui, tem mais de um ano. Esse brinco já deve estar chegando aí uns oito meses, mais ou menos, tá? Então a gente, filtrando da melhor forma, consegue encontrar boas oportunidades. Se vocês ainda não assistiram a parte 1 desse vídeo, você precisa, que é onde eu falo sobre as submarcas que existem dentro da Shein, isso vai te guiar muito a você entender o que você mais gosta ali dentro e conseguir encontrar peças mais do seu estilo, tá? Isso otimiza muito o nosso tempo de compra dentro da plataforma. Então ao final desse vídeo, clica aqui nesse card pra você poder assistir esse vídeo, porque está babado, você precisa dessa informação. E o primeiro pulo do gato, o primeiro segredinho do vídeo de hoje, vai ser justamente a gente pesquisar por tecidos, tá? Por que pesquisar por tecidos, Malu? Porque os tecidos melhores, aqueles que tem um caimento melhor, que tem uma fibra, que consegue repousar melhor sobre o nosso corpo, eles são alguns tecidos específicos, né? Por exemplo, o poliéster não tende tanto a ter um bom caimento. Já a seda tende a ter, já misturas de algodão também, pode ser que tenham, né? Peças com mais poliamida, peças com mais viscose, essas vão ser mais interessantes pra gente conseguir encontrar peças melhores, tá? Porque justamente, como a gente não tem como pegar a peça, né? A gente tá comprando pelo e-commerce do outro lado do mundo, a gente precisa ir muito pela descrição da peça. Então, onde é que a gente vai olhar? A gente vai vir ali em categoria, aí a gente escolhe o tipo de roupa que a gente quiser. Vamos vir em roupas, aqui a gente consegue escolher também por alguns estilos. Eu vou entrar aqui na Sheen French, que foi até um dos estilos que eu não falei lá no nosso outro vídeo, mas ele é um estilo mais romântico, tem umas estampas bem pequenininhas, então ele é bem interessante, ele tem bastante riqueza de detalhes. No geral, quando isso acontece, a peça tende a ser uma peça um pouquinho melhor trabalhada, né? Um pouquinho melhor construída. Então, olha só, a gente tem já aqui esse sobretudo xadrez, que na verdade é um blazer, né? As traduções da Sheen são muito engraçadas. E que eu já até favoritei, olha só que gracinha essa peça. Então, primeiro, eu procurei aqui pelo estilo. Aí eu entrei na peça e venho aqui na descrição pra poder entender o que a Sheen me diz sobre essa peça, né? Eu tô vendo somente as fotos da peça e as fotos também das pessoas que compraram. Mas aqui eu consegui entender qual é o tecido material, né, desse tecido que é utilizado. Aqui eu tô vendo que é o tweed. Eu já sei que o tweed da Sheen, ele tem uma qualidade bacana, eu tenho duas saias lindas de tweed. Não tenho do que reclamar dos tweeds que eu já comprei aqui na Sheen. No geral, são peças melhores, sabe? Então, eu já sei que os tweeds valem a pena. Então, esse blazer já sendo de tweed, eu sei que ele já vai ser bacana. Principalmente se ele tiver um forro. Será que ele tem forro? Não, não tem forro. Então, talvez ele fique pinicando ali um pouquinho na parte de dentro, entendeu? Quer dizer, a gente precisa dosar tudo isso. Sobre a questão do forro da peça e sobre a peça em si, né? Sobre a parte mais externa da peça. Olha só, aqui a gente tá vendo esse vestido bem romântico. Ele tem ali uma manga longa. É bem, bem romantiquinho mesmo. Ai, que gracinha, né? Lindo. Pra usar assim no final de tarde com a família. Aí a gente vem lá, em descrição, de novo. Viemos em tecido. Aqui tá dizendo que é um tecido não elástico e o material é poliéster. Só que é um poliéster com uma composição como elastano, tá? É 90% poliéster, 10% elastano. No geral, quando a peça não é 100% poliéster, já é um pouco melhor porque eu sei que ela não vai ser tão quente, tá? Porque o poliéster tende a ter esse sensorial mais quente. Ele retém mais calor. Ele não consegue deixar que o nosso corpo libere calor muito tranquilamente pro ambiente, não. Que eu já sei que provavelmente vai ser uma peça um pouquinho mais quente. Se eu tiver ok com isso, eu já sei que vale mais a pena comprar, tá? E o que é uma peça melhor? É uma peça que vai te atender melhor. É que vai atender melhor a sua realidade. Por exemplo, se você mora num lugar onde é mais frio aqui no Brasil, essa pode ser uma peça que vai se adequar super bem. Principalmente porque ela tendo elastano, ela já vai ser mais confortável, né? Ela vai ter uma flexibilidade melhor nesse tecido. Então tem chance dela ser mais confortável. Então a gente vendo a descrição desse material, descrição dessa composição, a gente consegue trazer elementos pra interpretar melhor o sensorial dessa peça. Agora, é notório, como eu já falei pra vocês, que em algumas marcas específicas da Shein, as peças são mais refinadas, mais elegantes, tá? Então, vamos lá, dá uma olhadinha. Ali é a bolsa calçada. Marcas. Ah, olha, tem marcas bem lá embaixo. Boa! Gente, eu não sabia disso! Estamos aqui descobrindo ao vivo juntas. Ai, eu amo. Ai, a gente entra lá em motos, tá? Que é a linha mais elegante da Shein. Então, se você tem um estilo mais refinado, mais elegante, se você gosta de peças com caimento menos estruturado, de mais ondas no tecido, provavelmente você deve se identificar bastante. Nossa, olha esse blazer alongado. Em formato de colete, né? Gente, que tudo! Olha isso! Aqui a gente consegue ver que o forro é em poliéster. Ok, a maioria dos forros é realmente em poliéster. Ué, aqui não tá dizendo sobre o tecido? Estranho. Só tá dizendo que não é elástico, né? E que o ajuste é regular, trespassado. Só não é estirável. Então, provavelmente é um tecido plano mesmo, desse xadrez aí, que é o Príncipe de Gales, tá? Tá até um xadrez muito bonito. Eu compraria esse daqui. Já sabendo que a composição do tecido não é uma composição comum, né? Como a gente viu ali, tava escrito tecido não elástico, a gente já pode ver que é uma peça diferenciada. E já sendo dessa motif, a gente já sabe que pode confiar um pouquinho mais, tá? Muitas vezes, a gente também consegue já entender a composição já pelo nome da peça. Isso dentro dessa motif, tá? Então, olha só. Esse vestidinho aqui, ele já me diz no próprio nome do produto, que ele é 100% algodão, tá? Então, eu sei que essa peça vai ser uma peça mais confortável. E olha só como essa marca, ela tem uma proposta de valor diferenciada, né? Que ela tá entregando pra mim até um vídeo pra eu entender melhor como é que é essa peça. E o caimento, então. A modelo se movimenta, a gente consegue ver de que forma esse tecido se comporta. Aqui, a gente já consegue ver também, ó, que é um algodão sedoso. 100% algodão tratado com amônia líquida, que é um novo tipo de processo que melhora o brilho da seda e a maciez do tecido. É um algodão fiado, com uma superfície lisa e brilhante, lavável e durável. 100% algodão. Então, aqui, a gente consegue ter mais essas informações e uns tecidos com uma maior qualidade. Aqui, ó, por exemplo, a gente já tem um tipo de cetim. Lembrando, gente, que existem vários tipos de cetim. O cetim é aquele tecido que ele é mais brilhoso. Então, não existe só um tipo de cetim que todo mundo chama de cetim. Não é só aquele. Tem outros também, tá? É um cetim que tem um caimento bem bacana. Você pode ver que o modelo da blusa já é um drapeado. Um drapeado não tem muito como você fazer dessa forma, com esse caimento, com tecido que não seja bacana. A gente consegue ver, até pela foto, que a qualidade é diferenciada. Além disso, olha só os blazers e as peças em viscose. Aqui a gente tem os blazers em viscose, não traspassado, né? Não é traspassado, mas enfim. A viscose, a gente também sabe que é um tecido que tem um caimento bacana. Olha só, quando a gente olha pra foto desse blazer, a gente já consegue até ver essas curvas ali na base dele. Dá pra ver que ele tem um caimento bacana e que muito provavelmente ele vai ser confortável ao top. Percebam que essa forma de olhar ali o tipo de tecido no nome do produto e lá embaixo na composição e no tecido em si são uma ótima forma da gente conseguir prever um pouquinho como vai ser essa peça e tentar diminuir um pouco os nossos erros, tá? Porque é claro que a gente também vai arrascar. A gente não tá vendo aquela peça assim como em nenhum outro e como é se a gente teria como de fato tocar, né? Ver aquela peça. Mas é uma forma da gente minimizar um pouquinho esses erros, tá? Então lembrando, aqueles tecidos que tem uma qualidadezinha um pouquinho maior vão ser aí a viscose, a poliamida, as misturas de algodão, principalmente quando ele menciona que é esse algodão diferenciado, tá? Que é um algodão mais sedoso. Então é a gente prestar atenção na composição, prestar atenção no tecido, tá? É claro que também vão ter peças com sensorial bacana que são 100% poliéster, gente, tá? Até porque tem toda a questão do tratamento da peça depois dela ser cortada, dela ser costurada. Mas de novo, é mais uma estratégia pra gente diminuir esses riscos. Agora eu vou contar pra vocês, cara, uma novidade incrível. Essa outra forma da gente conseguir achar peças na Shein é a gente tendo algum look e inspiração de alguma foto, tá? Ou do Instagram, ou do Pinterest, ou até do próprio Google. Porque se a gente já tiver a foto da peça, né? Então digamos que é uma saia peçada e ela tem que ser daquele jeito. Se você tiver a foto dessa saia, você consegue jogar na busca sem escrever nada, tá? E aí o e-commerce da Shein vai ler aquela imagem e vai procurar peças parecidas com aquela imagem, gente. É incrível essa forma de pesquisa. Inclusive eu tô viciada, salvando vários looks. Salvando vários looks. Me conta aqui nos comentários se você também vai ser dessas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa função, viu? Então eu abri aqui o Pinterest e vamos dar uma olhada nesse primeiro look. Eu vou printar. Logo em seguida de printar, eu vou recortar essa foto, tá? E aí eu posso colocar aqui no look completo. Por quê? Porque eu quero já mostrar uma coisa pra vocês. Aí eu já consegui cortar. Vou dar ok. E salvar em fotos, tá? Pronto, minha foto já tá salva. Agora eu pego e entro aqui no e-commerce da Shein. E lá na pesquisa, tá vendo aqui na pesquisa? Tem uma maquininha fotográfica. Aqui que é o babado. Aí você pode tirar uma foto de alguma coisa que você viu em alguma loja. Então, por exemplo, se você foi na Zara, viu uma saia bafo, você quer saber se a Shein tem alguma opção ali parecida, você pega e tira uma foto, tá? E aí o e-commerce vai procurar aquela peça. Mas aqui a gente vai escolher justamente esse look. E aí ele tá escaneando, procurando peças similares, parecidas. E olha só. Mas já encontrou? Gente. Nessa barra aqui de cima, ele consegue identificar quais foram os itens que a inteligência artificial enxergou naquela foto, tá? Olha isso. Aulas de inteligência artificial e usabilidade do usuário. Então aqui a gente já tá vendo o que a Shein encontrou. Casaco longo, tá? E aí quando eu clico nesse casaco longo, já aparecem aqui várias opções similares. Gente, é muito parecido. Olha esse daqui primeiro. Não é igual. É muito parecido. Também tem calças, tá? Não vão ser calças muito iguais, iguais. Olha, mas tem algumas aqui mais parecidas, né? Essa daqui também é um pia de coque. Só não é coladinha. Mas olha só como essa forma de pesquisa, ela é otimizada. Como ela é inteligente. Olha aqui, ó. A gente já achou uma calça bem parecida. Resta saber se essa calça é de uma boa qualidade, se faz sentido. Mas ela é bem bonita, hein? Já vou até dar uma favoritada aqui porque eu sou dessas. Além disso, olha só a bolsa. Nossa! Olha, gente, as boys. Ficou louca. Ficou louca. Olha só essa bolsa preta, né? Ela não teve na menor condição. Olha essa aqui, linda. Porque a bolsa, originalmente... Ah, olha só. Ela tinha uma correntinha ali, né? E ela era tipo uma bolsa baguete. Nossa, mas é muito parecida. Essa daqui é bem parecida. Bem bonita. Então, olha só. Você consegue montar o look completo. Tá bom pra você, meu amor? Gente, eu tô chocada. Eu estou chocada até agora. Eu tô falando pra vocês, mas eu que tô chocada. Eu achei genial. Além disso, olha só o sapato. Também é possível encontrar os sapatos, tá? E é muito interessante. Eu sei que muitas de vocês, algumas vezes, veem a foto de alguma peça e não sabem o nome daquela peça. Então, essa também é uma forma muito inteligente, né? Muito prática da gente fazer esse tipo de pesquisa. Só que aqui a gente pode ver que esse sapato, ele é abertinho atrás. Olha esse daqui. É igualzinho. Dá pra copiar o look inteiro, se você quiser, sabe? Então, é incrível. É claro. Você pode usar isso daqui pra se inspirar. O ideal mesmo é você pegar pra se inspirar e não copiar exatamente o look da outra pessoa porque a outra pessoa tem outras vivências, tem uma outra personalidade, ela gosta de expressar aquilo por algum motivo dela e você vai ter a sua história, né? Você vai ter seu estilo pessoal. Então, não tô falando aqui pra você copiar os looks das pessoas, mas de usar como inspiração porque às vezes, ah, eu não gosto tanto desse casaco. Mas, eu gosto muito dessa calça piedecoque. Eu já, inclusive, gosto mesmo. Já tá pra aparecer ali. Então, o que eu posso aproveitar daqui, né? Por exemplo, a bolsa também eu já vi que eu gostei. Mas, eu acho que eu já colocaria ali um outro casaco, né? Uma outra terceira peça pra poder completar o look. Então, gente, olha que forma incrível da gente fazer uma pesquisa super rápida e otimizada dentro do e-commerce da Shein, tá? Conta aqui pra mim se você já sabia dessa ferramenta. Porque eu tenho certeza que vocês olham ali aquela lupinha, né? Aquela maquininha fotográfica. Mas, às vezes, a gente não se liga. Precisa de uma mama que fale pra gente, olha só, isso aqui é assim, tá, 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 tá. Então, me conta aqui nos comentários se você foi ajudada com essa dica. Se você tá usando já essa dica. Quero muito saber se eu ajudei vocês, hein? Porque se vocês quiserem mais alguns outros segredinhos da Shein, eu continuo as minhas pesquisas pra identificar aí as melhores formas de encontrar as melhores peças, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. pra não perder as próximas novidades. Temos vídeos toda terça, quinta e domingo, 18 horas. E não se esqueça de se tornar uma membra do canal. Assim você incentiva muito a nossa produção de conteúdo. E agora eu separei um vídeo super especial pra você. Ele tá bem aqui. É só clicar. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigada.